A chuva marcou o dia de finados na cidade, mas mesmo assim a visitação foi intensa durante todo o dia. Nas primeiras horas, a tradicional missa da Igreja Católica foi conduzida pelo Frei Antônio. Essa data nos recorda todos os falecidos, mas de maneira especial nós queremos lembrar que aqueles que nos precederam, que foram à nossa frente, já estão junto do Pai na eternidade. Nos recorda, nos lembra a vida de Jesus, Jesus que passou pela morte, Ele que a vida, a paixão, a morte, a ressurreição, Ele viu esse grande mistério e aqui nós contemplamos não a tristeza, não o fim, mas contemplamos a passagem, como nós acabamos de rezar na Santa Missa, a vida não é tirada, mas transformada. Então nós nascemos, passamos um tempo neste mundo, mas o nosso tempo não é aqui definitivo. Nosso tempo é para Deus, então nos preparamos para contemplar a glória do Pai, a ressurreição. Então creio que olhamos para, lembramos dos nossos irmãos, nossos parentes, amigos com saudade, mas não com tristeza porque eles já ressuscitaram. Então este é o grande mistério que a gente vive, a vida, a paixão, a morte, a ressurreição. Lembrando que um dia ressuscitaremos. Logo em seguida, com instrumentos, os membros da igreja evangélica realizaram o culto. Esse dia de finado para nós evangélicos é um dia apropriado para nós evangelizar. Há um livro que diz assim, ganhando almas lá fora onde os pecadores estão. Nós saímos das quatro paredes e vêm para cá para anunciar que Jesus salva, cura e batida com o Espírito Santo e que os mortos que estão aqui não têm mais chance nenhuma, a não ser do outro lado com Deus e Ele. Porque depois que o homem morre, ele tem que apresentar diante de Deus, junto com as suas obras e prestar conta dos seus atos que fez aqui na terra. E nós estamos aqui para esclarecer que quem pode salvar e o caminho verdadeiro, a luz verdadeira que guia o homem e a mulher é Jesus. Quer dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. O nosso objetivo aqui não é pregar para os mortos e nem também pedir para eles, mas para os que estão vivos conscientizar e fazer uma reflexão que do outro lado da vida só tem dois lugares, céu e inferno. Quem chegou cedo ainda conseguiu realizar a visita, acender velas e se recordar dos entes queridos já falecidos. Meu pai faleceu com 93 anos, tenho muito orgulho, deixou muita saudade e foi um bom pai, foi um pai exemplar para a nossa família. A gente não tem esmai, mas tem que zelar do lugarzinho dele, né? Porque Deus levou ele, mas fez muita coisa boa para nós, então nós temos que zelar do lugarzinho onde está, né? Muita gente fala, ah, morreu, acabou. Acabou não. Existe ainda, é fazer que não é a moda, está no coração nosso. Ele morreu, mas está no nosso coração. Todo ano a gente vem, né? Não é uma comemoração, é um, sei lá, é um jeito de a gente lembrar, né? Aqui está minha mãe, tem muitos parentes, tem amigos, né? Inclusive o seu pai, um grande amigo, que era meu. Então esse dia é marcado, né? A gente vir aqui visitar os entes queridos, né? É muito bom, encontra muitos amigos também, né? De repente hoje a gente está encontrando, quando é o ano que vem já não se encontra mais, né? É assim, a vida é essa, né? Mas tem que ir. Esse dia é muito marcante para mim, entendeu? Você fica até emocionado, né? Fico sim, com certeza. Lembrar das pessoas. Inclusive meu pai está lá em Cacoal, né? Enterrado lá, não tem nem como ir lá. Então, por favor. É isso aí? Abertura